Ludmilla causou polêmica nas redes sociais ao curtir um tweet que criticava a performance de Anitta no VMA 2023, nos Estados Unidos. O tweet sugeriu que Anitta era apenas um destaque internacional devido aos votos populares, em contraste com outros grandes prêmios onde os críticos têm influência. A postagem curtida por Ludmilla dizia, é tipo tudo muito artificial kkkkkk aquela claramente muito conectada lá fora, e aí todo evento performa uma música que ninguém conhece, ganha um prêmio de votação popular e se mantém mito da carreira internacional. Após sua ação se tornar viral e receber muitos comentários, Ludmilla se pronunciou sobre o assunto. Ela explicou que não estava online para maiores detalhes, pois estava em Angra. Ela também mencionou que desfez a curtida imediatamente, afirmando, gente tô em Angra um dia de descanso se reparar nem postando nada eu tô, porque não tô online, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok. A reação dos internautas foi variada. Alguns brincaram com a desculpa dela, sugerindo que sua equipe foi responsável pela curtida. Outros ofereceram seus serviços de gerenciamento de redes sociais. Alguns enfatizaram a responsabilidade dos administradores de redes sociais e outros expressaram apoio a Anitta, afirmando que ela sempre será maior. A situação parece ter gerado controvérsia e discussões nas redes sociais.